Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Caetano Veloso tem colaborado incessantemente com os potistas portugueses de novas gerações, continuando a cruzar o Atlântico, combinando géneros musicais, sotaques e palavras da nossa língua comum e roçando sempre a sua língua na língua de Camões. O Governo português presta-lhe aqui esta pública homenagem, em reconhecimento da extraordinária contribuição que tem dado para a criação em língua portuguesa e para a promoção do diálogo cultural entre Portugal e o Brasil, para a divulgação por todo o mundo do pensamento e da cultura em língua portuguesa. Caetano Veloso, muito, muito obrigado. Ouvi da voz do Primeiro-Ministro este muito obrigado ao final do seu discurso, quando eu é que tenho tanto a agradecer. Em primeiro lugar, pela sorte, ambígua, mas indubitavelmente sorte, de ter nascido num país que fala português, que predominantemente fala português. O fato de o Brasil ser um país lusófono, para mim, quase que um milagre. Eu cresci ouvindo as canções mexicanas e argentinas e cubanas ao nosso redor, e mais tomado pela canção brasileira, como todo povo brasileiro era, mas sentindo a presença da língua espanhola ao redor e os ecos da língua inglesa no mundo. Porque, para uma pessoa que nasce no Brasil, o mundo é um lugar meio longe. Então, aquelas canções em inglês pareciam presentes, mas distantes. Então, eu não vou contar toda a minha formação afetiva, mas queria só sublinhar que o fato de falar português para mim é uma coisa que me honra e que me dá também responsabilidades, porque eu acho que nós devemos lutar pelo brilho disso. Eu agradeço imensamente a Portugal e ao primeiro-ministro essa homenagem que eu recebo neste momento modestamente. André Arias. Aplausos